O ator Reinaldo Janekini, de 38 anos, recebeu na tarde desta quarta-feira a confirmação de um linfoma do tipo não-hodenkin, um tumor que atinge os gânglios linfáticos. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Janekini fez uma cirurgia de hérnia inguinal há cerca de um mês. Após o procedimento, teve uma reação infecciosa na perna e outra reação alérgica. Como os gânglios não diminuíam, os médicos começaram uma investigação profunda sobre o que estaria acontecendo. Internado há uma semana, ele aguardava os resultados dos exames. Ele mantém contato com os amigos pela internet e comunicou nesta quarta-feira por e-mail o diagnóstico. O parecer inicial da equipe médica é que o ator está com linfoma. Janekini estava atualmente em cartaz em São Paulo com a peça Cruel, na qual contracenava com Eric Marmo. O espetáculo estreou em junho e estava previsto para ficar em cartaz até outubro, mas foi suspenso esta semana.